salve rapaziada começando o pós-jogo aí corinthians 1 botafogo zero direto daniel aqui micarena gostamos do jogo fala tu mano na moral fala tu mano mano o que o vitor pedreira tá fazendo com essa com essa molecada irmão é um bagulho tá jogando que o mosquito não é por causa do gol não mas essa jogada que o mosquito que o mosquito não caneta de letra irmão não não o mosquito fora o gol de chancar mosquitos e rabiscando todo mundo não tiver a coisa que já era a monstra depois que ele voltou daquele período que ele ficou sem jogar mano voltou dando assistência voltou fazendo um gol importante para cara mano para mim o mosquito é aquele 12º jogador tá ligado quando precisar bota ele no jogo que ele vai incendiar tá ligado e o ron a gente tem que falar da partida do ron que muita gente inclusive eu vou incluir também que muitas vezes eu critiquei o ron mas mano a raça que o a raça que o ron dá pra esse corinthians irmão ele também tem que ser aquele jogador que saiu meio campo entra aí tá ligado o corinthians hoje graças a Deus não tá naquela fase de ter o décimo segundo jogador coisa tá tendo décimo segundo décimo terceiro décimo quarto saindo bem eu não tô falando que o coletivo super elenco aqui da família tô falando da fase dos caras tipo dá para jogar principalmente mais jovens a gente vai falar da real estreia do falso vera tá é que hoje se ele estreou eu vou noventa é porque um tempo atrás é eu a gente não nem o time titular satisfazer a gente em campo e quando ia o reserva meu deus do céu não dá para esperar nada 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 e hoje em dia não hoje em dia a gente consegue ter uma expectativa é que infelizmente né corinthians tem certos jogos que pode estar com time que for que não quer não quer e assim eu eu sou justo eu gosto de fazer negócio certo e hoje eu tenho que elogiar o roger guedes a isso também hoje eu vou lá porque é você eu sei que você não fica mais receoso mas eu vou elogiar o roger guedes porque hoje ele fez uma partida decente não fez gol tentou eu acho que não deu nem não deu nem assistência correu eu não deu assistência mas hoje ele fez o que eu sempre peço para ele que é correr claro roger guedes hoje não foi um jogador que via alguém saia correndo para marcar igual vônei também mas mudou a atitude dele pelo menos que a bola no pé ele tava correndo não mas e ainda mudou a atitude dele nessa questão de de ficar só paradão esperando o bolo ele se movimentou mais eu gostei não é o que eu espero espero muito mais até pela mas é o começo até porque o jogador que sabe que ele tem que no mínimo deixar a sua encampo todo jogo ou família se você estiver escutando algum falação gritaria ea pessoal na semana e mais mano você falou do roger guedes eu ainda tomei a pé atrás porque família de verdade para quem acompanha a gente desde quando o roger guedes chegou sabe que eu fui um defensor do roger guedes não que o roger guedes é o camisa 9 do hexa e que não sei o que só que uma me decepcionou demais principalmente aí nesse brasileirão só que mano hoje eu não gostei muito da parte dele mas também não vou ficar falando porque povo teve gente que gostou teve eu não gostei mas enfim agora irmão o caso quero comentar um pouco sobre o cássio pra vocês já conseguiu ser o maior jogador da história do corinthians ou ainda falta alguma coisa pra mim particularmente eu consigo colocar ele como o maior jogador da história do corinthians ele está no top 3 mas ele está construindo no máximo top 2 pra mim mas ele está construindo a trajetória dele eu acho que até ele ele tem a cara dele vai ser mas por enquanto ele já tá no caminho dele é bom assim manter assim pra não subir eu mesmo novo tive o prazer de acompanhar marcelinho carioca e foi assim nossa velha do cara era ídolo ídolo demais mano pra mim ele ele me desde pequeno foi que minha o cara que me ajudou muito assim a pegar desde cedo identidade com corinthians a torcer pelo corinthians porque muitas crianças quando começa a torcer falar eu torço pra tal time tá mano acompanha só que aquele negócio que eu tive de falar assim caralho torcer assisto o marcelinho carioca ajudou demais mano porque eu gostava demais de ver ele jogar gostar demais de ver ele jogar então o cássio pra mim hoje sei lá mano talvez esteja no nível do marcelinho carioca do que o marcelinho carioca foi pra mim tá ligado então se não for não se eu não consigo colocar ainda como maior da história no mínimo um segundo tranquilo e é da hora do caso mano que mesmo você pegar um pouco do marcelinho carinho do marcelinho carioca mas o caso a gente conseguiu acompanhar do início ao fim tá ligado no início ao final porque ainda não acabou mas a gente vai conseguir pegar a aposentadoria do caso então mano pra mim no mínimo um top 2 ali fora de casa no corinthians caso parabéns você é uma lenda você além da você merece tudo isso voltou a ser o caso que a gente sempre sonhou o cássio que a gente era acostumado catando muito de novo muralha hoje não deixou passar nada inclusive hoje ele mostra o fato da gente há um tempo atrás cobrar dele ele sempre cobrou dele no momento que ele tava mal porque a gente sempre soube o potencial dele sempre mostrou ter ponta esse potencial e é como uma vez eu comentei com uma minha prima que perguntou porque que ele tava criticando ele porque quando a gente conhece sabe que o jogador tem potencial para fazer é algo muito melhor a gente tem que cobrar você viu cacho lento caixão estava mal posicionado caia dentro do gol tá ligado você viu mano isso não é o caso que eu sou acostumada a ver se o caso pode render mais aí a torcida cobrou ele agarrou e tá aí ó e apesar apesar da apesar de críticas ao caso né porque ele falhava tudo que muito corinthiano fazia mas eu não pode crescer de uma coisa somos torcedores do corinthians não do cássio pode ser o ídolo máximo tá mal tem que ser cobrado que a gente faz bem do time claro que a gente vai torcer pelo sucesso do jogador mas acima de tudo tá o clube mas não é por isso que a gente deixa de amar o nosso querido gigante o caso é maravilhoso mano que fica aí mais uns três quatro anos aí o cartão de alto nível no coringão que eu acho que eu consigo alcançar o top onde mais partida disputada pelo eu acho difícil mas dá para tentar né vamos ver é que o goleiro normalmente ele tem 34 agora né 35 35 que ele joga mais um acho que o goleiro dá para jogar até uns 40 40 eu acho que se ele ficar até o final da carreira dele com três anos ele vai pesar dos três anos jogando direto na regularidade pode seguir fala mas se ele fez se ele tá apertando o corinthians até os 40 por exemplo da média de um goleiro que se apresentar com os 40 por aí ele foi titular até o final da carreira ele consegue manter o físico dele e o futebol que está jogando agora para mim não pode ser titular mas eu acho que pela pelas contas que eu fiz aqui uma média de uns três anos três quatro anos no máximo e eu acho que ele vai conseguir jogar sim em alto nível ele já já passa o segundo também que é 806 806 já posso fazer caso na copa de 2026 irmão o que eu quero ver aqui não vai aceitar eu aceito essa história eu aceito talvez não teria levado aquela copa de 18 será melhor não e eu tenho quase certeza irmão aquela da rosa e aquela do mose ele catou essa eu acho que não teria o razão é o razão já tremei o fagre quando se visse o caso aqui não vai dar certo de família enfim esse momento que a gente reservou aqui por casa é porque ele merece vamos falar do jogo também um jogo de corte desperdiçou chance a rodo sim teve chance de fazer dois três mas já conhece esse é o problema desse time ainda para mim não consegui matar jogo quando tem chance que vai precisar ainda mais o que tá o jogo que tá vindo agora irmão a gente fala né é o principal jogo da temporada é o principal jogo da temporada teve o próximo tá ligado então mano é um jogo que se corinca tiver a oportunidade de fazer dois treinos famílias que é difícil o flamengo já tá do lado já só ouvindo o flamengo não vai o time que vai te dar muita chance de gol então acho que tiver você tem que aproveitar mano se você tiver o flamengo não time que você vai conseguir criar 8 9 10 chance de gol na partida lá irmão você vai ter no máximo três ou quatro chances e essas aí você tem que matar fazer um resultado bom mano o fausto vera não mas perdeu uma chance ali eu até fiquei me mostrou eu acho todo gol hoje eu até fiquei meio bruxo com a última porque eu vi que o maicon tava passando ele de lendária mas eu entendo que tipo ele tava na vontade de pegar demonstrar de tentar fazer o gol dele e tava perto mano cara tentou ali teve personalidade de verdade porque se fosse algum outro tentaria todos os passes que que tinha oportunidade ele não mano não se escondeu no caso né chegou aqui ó bateu no peito eu vou chutar pronto já era irmão tá e tá certo ele mantém que se ele tiver com a confiança para chutar no gol mano e ó chuta tá ligado pelo que eu vi dele hoje com o tempo que a gente vai conhecer no elenco de cada jogador se se posiciona vai jogar muito hein vai jogar muito pablo e ó no elenco temos quatro jogador contando com paulinho que não joga mais temporada mas é do elenco tem um quadro jogador com a característica parecida maicon do queiroz fausto vera e paulinho presença diária volante com presença diária a característica parecida é essa mano mas cada um do seu jeito cada um do seu jeito mais melhor mas o mais marcador mais de presença diária desses volantes irmão a o elemento surpresa que o corinthians vai ter mano nossa senhora do queiroz tem aquela dia é um jogador que consegue quebrar linhas e rabiscando tá ligado ele consegue ele tem essa infiltração com a bola no pé com a bola no pé paulinho elemento surpresa dentro da área fausto vera marcação forte bom chute de fora da área dentro da área longa distância maicon consegue articular o jogo chegar no ataque cada um do seu jeito estamos bem servidos ali espero que isso é só encaixar irmão é só encaixar as peças tá aí agora é só encaixar querendo ou não existe tempo também né mas aí comentar a partir da dupla de zaga irmão de novo mas de novo mano o balbuena parece que tá aqui no corinthians de 17 mano e o bruno mente parece também mano os dois jogando mente também os dois jogando junto tá insano mano tô gostando tá insano viado é que o raul gustavo é que o raul gustavo tá ligado assim tá bem tá ligado só que mano colocar os dois ali o balbuena e bruno mente junto mano tá ligado a problema que a gente reclamava de corinthians e ficar perdendo bola aérea não tem uma bola aérea é de ver como é que fala corpão na mão na mão na mão na mão tava jantando hoje sem contar que quando tá dentro da área não tem mais aquele medo né fala e se cruzar na área gente tipo cruzar na área fudeu é mais isso com pra mim o jogo contra o flamengo que agora já já escalou né vai cansar mas para mim era os dois não porque ela provavelmente joga porque o raul é talvez não joga porque o raul mano eu adoro raul todo mundo sabe pra mim tem um potencial tão tão grande quanto joão vitor até mais talvez mas jogo grande eu não sei mano eu tenho medo de lhe dar aquela aquelas aquelas rateadas aquelas vaciladas aquela emoção bater no coração tá ligado no meio do jogo eu tenho medo dessas paradas ainda com raul gustavo mas é um ótimo zagueiro mas se entrar com balbuena e o bruno mente pra mim tá tá ótimo mas eu sei que não vai acontecer porque os dois jogou agora oito poeira já deu as caras de mais ou menos que vai jogar o próximo jogo o fausto velha fez uma boa atuação dupla de zaga perfeita senhor fábio santos fez um jogo maravilhoso tá o que tá ganhando confiança esse homem viado deixa o homem ganhar confiança filho deixa e o piton coitado quando ele tá comentando agora dá para eu voltar agora dá para mim competir com o tio chico é tio chico não agora não dá mais incorpora o fábio santo 2012 campeão da do mundial filho esquece já era mas graças a deus foi um bom jogo infelizmente o coletivo não matou o jogo teve chance botafogo criou um pouco mais no final porque já tava pesando o resultado o coletivo poderia ter tomado empate por não matar o jogo isso ainda me deixa agoniado espero que agora contra o flamengo seja diferente tiver chance faça dois três quatro e o alberto lance o dele e que o cor diz que consiga encaminhar bastante a classificação por mais que o jogo maracanã seja difícil e mas que consigo um belo resultado e mesmo que não tenha gol fora de casa tenta não tomar gol tá ligado sim se se proteger ali atrás é porque tomar gol mesmo com gol fora ou não é ruim para cacete ainda mais dentro de casa tá ligado bom mas é isso família é vamos soltar o rio já já deixe seu lá e compartilhe esse vídeo segue nós nas redes sociais horário das nossas lives tá passando aí embaixo hoje não vai ter lá porque o jogo foi tarde então vai ter edição mas a mente volta com o live as duas horas da tarde vai ter umas 10 também tá fique de olho no nosso cronogramas fica nas redes sociais e na aba comunidade deixa o celular de quem quiser se tornar mesmo do canal para onde o rei a 99 ou 499 clique no botão seja membro e veja os benefícios fechou é isso família valeu é dois valeu valeu e valeu e valeu polícias e aí Obrigado.